Bora começar? Bora! Feijoada! Então bora lá! O feijão ficou de molho de um dia pro outro, panela de pressão com duas folhas de louro e água até cobrir com dois dedos. Pressão por 10 minutos. Na outra vai todas as carnes da feijoada, tá tudo nos comentários. Água até cobrir uma bem suada de velho parceiro e espera ferver. Enquanto isso corta a pá e calabresa. Ferveu as carnes, então criou espuma. Escorre essa espuma pra tirar os excessos de gordura e volta pra panela com mais água e louro. Tapado na pressão por mais 40 minutos. E agora começa a magia. Calabresa e pá e na furada. Tosse e defuma com leio e carvão. A panela de barro precisa untar com azeite primeiro. Feito isso, mais azeite e refoga a cebola picada. Esse bacon é artesanal. Meu tio que fez. Valeu tio! Cortei bem fininho e óbvio. Frigideira forada. A pimenta eu tirei as sementes. Entra o alho, o bacon, metade das linguiças. O feijão está cozido e levemente ao dente pra finalizar na churrasqueira. Aí pode vir com a pimenta, mexe, porque vai entrar todas as carnes. Duas conchas da água salgada das carnes é fundamental. Aí é só tostar o pé de porco, temperar a bistequinha e tostar a costelinha separada antes de pôr na feijoada. A costelinha é deformada cozinha sozinha na água por 20 minutos e vai direto. A bisteca fica pronta em 7 minutos. Finaliza com a outra parte das linguiças. Bacon, salsinha. Serve com arroz, covo, torresmo e caipirinha. Chupa mundo, aqui é Brasil! E eu sei, faltou a farofa. E depois dessa narração, o Eminem chora no banho.